Tanta coisa, não deve chegar tanta mensagem pra ele, né? Que é isso? Ô, alguém morreu. Tudo bem, ele minha? Eu espirrei na minha cabeça. Não, não. O problema de mutar não foi isso, não. É, não? Eu achei que tinha... Caído na cabeça. Caraca, isso é um espirro, mano. Que bom, velho. Que bom, cara. Que bom, sei lá, se bom ou não, bom, mas... Não, é bom que não prendeu, senão explode a cabeça, cara. Venha conhecer o Feirão de Skins. Uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa. Garantindo, assim, um preço justo. Participe já. Você, né? Todo mundo quer o bem do Imperial, né, velho? O Monezy pega o machu importante, é armado. O Nico, olha o Nico, entrou no jogo, hein, Nico? Entrou no jogo, só não come esses montes, Nico. Olha o Monezy. Monezy, Monezy, meu Deus, Monezy. Ah, aqui, aqui, terceiro mapa. Monezy agora engatilhou. Que isso, é muito rápido, meu. Minha aposta tá velho. Cara, é muito rápido, Pocão. Que isso? Tá colado, tá colado. Eu nasci pra humilhar você. É, você, meu Nilba. É você que tá aí, eu vou te humilhar um dia. Querido, querido Birer, obrigado pelos dois meses. Eu disse pra minha namorada que eu dei sube pro Gal. Dei pra você. Dei pro Limas e dei pro Enchão. Ela respondeu. Não se preocupa, amor. Eu também dei pro seu amigo. Caramba, ali onde o Rampus tá? Tem uns caras que mandam umas mensagens fodas, né? O cara mandou uma mensagem e falou que ele falou pra namorada dele. Putz, amor, esse mês foi mal. Eu dei sub pro Liminha, dei sub pro Apocão, dei pro Gal, dei pro Michel, dei pro BT. E aí a namorada dele falou, fica tranquilo, eu também dei pro seu amigo. É uma piada totalmente sem graça, mas às vezes, velho, você é obrigado a rir, velho. Muito pouco tempo e sem nenhuma possibilidade aqui, porque o Torzi joga esse. Que isso, Torzi? Deram 4. Que isso, Torzi? 3 eliminações. 1 contra 1, né? Ele contra o Nico. 9 de HP. O Nico chega pelo L. Vem a Molotov pra dentro do bombo. Ele sai dali. Consegue com 8 de HP sobreviver. Vem agora a movimentação do Nico trabalhando a região do mercado, Torzi. Não sei se ele vai ter essa leitura, mas o posicionamento dele é muito bom, Napa. Se ele entender que o Nico talvez gire aqui pra região do mercado, pode ficar muito bom. 1 contra 1. Nico passou direto, Torzi! 1x4, ele deu uma aula! Já que ela tem contato com ele, eu disse pra ela pedir pra ele me ligar. Eu espero que ela... Oh, guys! Eu espero que ela... E olha a movimentação. Não, reuniram por aqui, são dois CTzinhos frente a frente. Cacim, botou a Umpi pra cantar! 4 kills na conta dele! Não dá pra você ficar na América do Sul. Pô, deu uma agenda competitiva forte. Vai caindo o deck, caiu o ar. Que isso, professor? A gente não viu, como a gente não tá vendo muita coisa. Mas tá aí, cara, com certeza, se esse cara tivesse filmando o Major lá da LG, a gente nunca teria visto, nunca teria saído o grafite do Colzeira, né? Cara, esse cara tá dando uma trollada. Eu tô tentando ficar calmo aqui, mas... Se pá agora, a gente nem sabe o que aconteceu. E o cara do replay já jogou a toalha também, ó. É 12x8. Se bobear, o Fallen pode ter feito aí, dois frags, três frags incríveis. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Oh, escuro. Ah, tá aí, tá aí, direita. Lintinho, lintinho, lintinho. Minuto CT, minuto CT. Caramba, velho. Que bala, cara, que bala. Valô, valô. Boa, boa. Tentura ao fino, hein, rio. Ele tem um bom jogo de perna. Jogou demais, dá uma M4? Não, não. Tá tranquilo aqui. Eu tô voltando lá, tá? Daniel, você fica? Você fica? Daniel, fica. Fico, fico, fico. Ele tá com a banana toda pra ele. Daniel, você deixou uma smoke aqui. Boa, ia falar isso, valeu. Você errei? Pode ser o nome, Guilherme. Pode ser o nome, Guilherme. Aqui não passa nada. Aqui não passa nada. Pode ser o nome, Guilherme. Aqui não passa nada. Caramba, cara. Amei, velho. Meu papo. O quê? Ok, agora eu posso matá-lo. Sim, 1x4, vamos lá. 1, 2, 3, 1. Oh, mano. Talvez, talvez eu deveria... Redfighting, bro. Talvez eu deveria terminar. Oh, meu f***ing God. Guardou, guardou, velho. Corre, velho. Flashpout, velho. Não morre, velho. Beleza, velho. Nossa, jogou muito, velho. O que é isso? O que é isso, cara? Capoeira. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, garota. Boa, garota. Boa, garota. Boa, garota. Boa, garota. Niko vai crescer. Três em sucesso rápida, ele vai atingir um pouco. Oh, é glorioso! Niko! O Pietro chegou lá sem nunca ter corrido uma corrida no carro de Fórmula 1, chegou na equipe lá com um carro que nem era dele, fez uma volta mais rápida que o Magnussen, ultrapassou ele na pista, ultrapassou o Magnussen e só não terminou na frente porque a equipe inventou uma desculpa que ele tinha que parar no box de novo. Porque era para ele ter terminado na frente desse cara que está há 10 anos na Fórmula 1, 10 anos que ele não fez, pegou um pódio com uma McLaren a não sei quantos anos atrás, tanto que no videozinho da volta, vamos botar esse pódio dele que ele conseguiu na McLaren todo cagado há 10 anos atrás, vou te falar. Anarquez, dar uma ajudinha ao capitão português, mas já só 6 balas no clipe, é um para um, tem o kit próximo a ele, já foi spotado, já spotou o jogador dos sacos, sabe que está um jogador close, acaba por apanhar a Glocka, tombar a Anarquez no burst mode. Será que ele se apercebeu? Pessoal sim senhor, e agora é apanhar o kit, vai neste momento pescá-lo um para um, Mute tem mais do que capacidade para o fazer, isto não é precisa de apenas um headshot, porque cresce, está a 80 de HP, ele vai clicar na bomba, agora é surpreendido, já visto o jogador nos sacos, vai então correr para cima dele, cabe por não, encaixado em viado, o burst mode.